Música Alguns sites abrem e outros não abrem no seu computador. Às vezes você está navegando, o Google abre e algumas páginas que você mais acessa até abrem, mas algumas outras você não consegue acessar de jeito nenhum. Fala que você está sem internet, mas está tudo certo. O computador está com internet, mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar como resolver esse problema, que fica calmo, é muito comum de acontecer, e no vídeo aqui eu vou te trazer algumas soluções para você resolver de uma vez por todas esse chato problema, tá bom? Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e bora lá para os detalhes. Então maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso computador, estava com saudade de trazer dicas de computador para você e bora lá então. Primeira dica é, você precisa abrir o seu prompt de comando como administrador, você precisa executar ele como administrador. Gustavo, como que eu faço isso? Você vai vir no iniciar, você vai pesquisar por cmd, que é o prompt de comando, vai clicar com o botão direito e executar como administrador. Aqui você vai clicar em sim e pronto, já temos acesso ao prompt de comando. O que você vai fazer agora? Aqui no prompt de comando, eu vou deixar esses comandos lá no nosso site, então você vai acessar o link da descrição do vídeo e lá no nosso site você vai encontrar tudo de comando que a gente vai precisar utilizar nesse tutorial, tá bom? O primeiro comando é esse aqui ó, o flushdns. Você vai copiar o comando e colar aqui e apertar enter. E pronto ó, configuração de IP do Windows, liberando o cache, bem sucedido. O próximo comando é o registerdns. Vai colar também e vai apertar enter. Feito isso né, finalizado aqui essa etapa de comando, no prompt de comando, você vai reiniciar o seu computador e verificar se o problema foi corrigido. Gustavo, reiniciei o computador, ainda assim não resolvi o meu problema. Calma lá que nós temos uma segunda solução aqui para tentar te ajudar. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar navegar até esse diretório do seu computador. Então abra qualquer pasta aqui do seu computador e aqui em cima, no diretório, você vai vir em C2 pontos, Windows, System32, Drivers e ETC. Eu vou ir manualmente para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vocês veem este computador, disco local C, logo após você vai clicar aqui em Windows, depois System32, dá dois cliques, Drivers e agora a pasta ETC. Dentro dessa pasta nós temos aqui um arquivo chamado hosts. Feito isso, você vai renomear esse arquivo que está apenas host, você vai clicar com o botão direito, Renomear e vai colocar hosts.old, dessa forma aqui, tá? E vai apertar Enter. Logo após, clique em Sim. E feito isso, você vai reiniciar o seu computador e com certeza, muito provavelmente, com uma dessas duas dicas, o seu problema já será corrigido, tá? Porém, se ainda assim não tiver corrigido, a terceira dica que eu trago para vocês é o seguinte, você vai precisar resetar e reconfigurar o seu roteador, tá? Eu não vou abordar isso nesse vídeo, porque cada roteador é um método diferente para você resetar e para você configurar. Então a terceira dica é, pesquise corretamente o modelo do seu roteador no YouTube, mostrando como que você faz para resetar e fazer a configuração e essa é a terceira solução que eu trago para vocês, mas eu tenho certeza que pelo menos uma das duas primeiras soluções resolveu o seu problema. E não esqueça de reiniciar o computador para validar e verificar se o problema foi corrigido. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito, muito mesmo que tenha te ajudado e não se esqueça, se eu te ajudei, deixa o like, se inscreva no canal e comente muito aqui abaixo, seu comentário é muito importante. Eu sou o Gustavo Alonso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho